O meu nome é Ricardo Vieira, representante comercial de Zumli Cabo Verde. Então, Zumli, a partir do princípio, porque o nosso CEO, António Lupina, ele é cabo-verdeano, mas nascido na América, quando ele voltar para Cabo Verde, ele teve um impacto não tão favorável, tinha problemas com línguas e também tinha aquela questão de encontrar um transporte e saber onde vai e qual é o preço. Então, daí surgiu esse termo Zumli, que traduz na simplicidade e na rapidez de uma plataforma para ter um serviço mais sofisticado. Zumli, primeiramente, numa fase inicial, seria apenas um aplicativo para transporte, onde conectava clientes à procura de transportes e provedores de serviços que são taxistas. Com o avanço do projeto, conseguimos ver que há outras lacunas no mercado que precisam ser colmatadas e, nesse caso, preferimos fazer uma reintegração de uma nova app, que seria a Zumli Delivery, dentro da Zumli, para fazer entregas tanto de comida e outros bens e serviços que podem ser úteis à sociedade. É uma plataforma muito fácil de utilizar, é possível encontrá-la na App Store e na Play Store, fazer download do aplicativo e depois cadastrar com Gmail e Facebook. Para os proprietários, é algo bem simples. Nota que cria um admin panel, que é propriamente da base do nosso aplicativo. Criamos uma página somente para o administrador e consegue controlar todo o trabalho que o seu táxi tem vindo a desempenhar. Nesse momento, o Zumli tem cerca de 354 carros inscritos e cerca de 2.764, exatamente, os utilizadores neste momento. Para mim, foi um evento espetáculo. É uma ideia que já fazia falta, de quebrar aquele tabu da questão do empreendedorismo e conectar pessoas, porque o empreendedorismo é não só criar, solucionar problemas e fazer dinheiro sobre ele, mas sim impactar a vida de pessoas e transformar, se transforma, de olhar empreendedorismo e inovação. Lá, não consegui ter conexão com várias pessoas, entidades empregadoras, que podem ser como patrocínio, ou mesmo que podem dar-nos consultoria ou alguma informação necessária. Está ótimo que ali é algo que deve ser até contíncipe, sempre.